Olá, meu Deus, tudo bem? Nós estamos naquele... Vamos falar hoje, temos sementes do Cosme, né? É aquele projeto que a gente vem desenvolvendo há muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 3.420 mensagens, né? Vídeos no YouTube. Então, nós temos muito material que a espiritualidade vem mandando para a gente realmente despertar, acordar. Então, vamos fazer mais esse aqui. É, todos somos uma só vida, o Criador. A vida, a esperança, os seres desta Terra, dotados de inteligência e um quanto de luz, que ilumina a todos os universos, devem estar preparados para assimilarem e entenderem este novo método de escolarização vencial e evolutiva, que já vislumbram o seu desenrolar pelos dias que se sucedem. Trata-se de um processo de metamorfose, de todos os padrões, paradigmas, conceitos que estruturam as nossas vidas e estruturaram as nossas vidas até agora. Se vocês observarem, nós já estamos trabalhando na prática sem a teoria. E isto leva à capacidade da adaptação, reconstrução, resiliência e até a buscar em meios de subsistência inexistente. E tudo isso mostra o que existe dentro de nós. E, sobretudo, nós estamos sendo obrigados a buscar e a descobrir em nós mesmos tudo isso. E tendo a própria vida como o mais catedrático dos professores. O que é mais importante para os seres é a vida, pois sem ela nada existe. Então, por que continuar a tratá-la com desdém? É neste momento pelo qual todos nós estamos passando, apesar de parecer um complexo infortúnio para todos, é o tempo de regeneração que surgirá dos aprendizados vivenciados e lhes conduzirá ao verdadeiro propósito que cada um deve ter, que é a vida. O autodescobrir-se ou sentir e perceber a vida que infla, que sopra dentro de cada ser, levará a descobrir o amor reinante nos corações e com o desabrochar deste sentimento fraterno e puro, empaticamente, vocês, nós, respeitaremos a vida que pulsa dentro de cada um de seus irmãos. É, e o amor como fonte mantenedora da luz eterna, também é esperança. Esperança de união de todos os seres pelo amor, que, de acordo com a arquitetura divina, são milhões de seres, mas, na verdade, podemos contar como apenas um ser, uma vida, pois todos são irmãos interligados e ligados a um único Pai Criador. É, namastê. A gente agradece profundamente a você por essa oportunidade, e agradecemos a equipe do Divino por tanta sabedoria. Vou ficando por aqui. Tchau, minha gente.